onde é que vai a bateria dela aqui aqui também pessoal tem o foco de lado para emergência tá o zoom olha o zoom dessa lanterna o zoom concentrado a abertura desse zoom vou afastar ela só para vocês terem noção olha aí vou passar um pouquinho mais da câmera olha só olha olha vou abrir o zoom dessa lanterna olha aí ó e ainda não foi carregada agora pessoal vamos usar o outro aqui é só para vocês terem noção olha um isso aqui é o focha também o foco pessoal vamos aqui o zoom concentrado olha lá como é que ele fica vamos abrir esse zoom aí só para ver para vocês verem e além de linda agora vamos utilizar isso aqui pessoal para ver como é que ficou olha pessoal olha aí ó olha como é que fica isso aí olha a noite como é que fica agora vamos ver como é que ele que ele ficaria mais olha aí ó como é que essa lanterna esse é o botão do meio então vamos apertar mais uma vez mais um acionamento isso aqui é o pisca-alerta tá agora vamos mais uma vez aqui ó também um alternada pronto só parei são três olha aí agora pessoal vamos apertar isso aqui ó então você vai utilizar ele da forma você achar melhor pessoal olha só oito aí ó você com emergência olha aí como é que você vai utilizar ela agora vamos acionar novamente aqui ó vamos aqui outro botão aqui ó mesmo isso aqui ó é o econômico olha mais econômico a paixão vamos lá um agora vamos aqui no outro o econômico e mais econômico ainda tá bom pessoal então três funções tá aqui pessoal a uma duas três funções também tá e aqui pessoal ó ó uma uma função tá viva a e tem aqui ó ó tem duas funções três funções quatro funções pessoal bom pessoal vocês viram que ela é pequena além de linda olha essa lanterna é só lembrando que ela tem nessa cor verde claro tem dourada e tem na co-preta olha só o luxo e essa lanterna Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Quem gostou Se inscreve aí no canal Dá uma olhadinha aí Que a gente tem sempre novidade De elétricos e eletrônicos Valeu E até o próximo vídeo